Música Casal oficializou relação numa cerimônia pautada pela boa disposição e muita dança. Juntos há cerca de dois anos, Maria Sampaio e Gonçalo Cabral já são marido e mulher. O casal oficializou a relação, que tem sido pautada pela descrição, no último sábado, 23. A cerimônia contou com a presença de familiares e amigos mais próximo da cantora e do bailarino. Bem ao estilo de ambos, a cerimônia ficou marcada pela boa disposição. Depois de dizer o abre aspas, S e M, fecha aspas, Maria Sampaio trocou o vestido de noiva por roupa mais confortável e tomou conta da pista de dança. Protagonismo que dividiu com o agora marido, que também é mestre na arte de dançar. Na galeria poderá ver o vestido de noiva de Maria Sampaio. Fotos, reprodução Instagram. Fotos, gratos, 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 gratos